Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus Se a jornada é pesada E te cansas da caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando Confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus 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 e vai Ele te revestirá, segura na mão de Deus e vai Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não perma, segue a diante e não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai